Papo de Prateleira nessa quinta-feira especial, você conhece muito bem, uma vez por mês, sempre na quinta-feira, tem uma reunião bacana, um mergulho em conhecimento e em formas de produção cada vez mais eficientes, produtivas e sustentáveis, que é o caso da Asbrã, reuniões da Asbrã, a Associação Brasileira das Indústrias de Suplementação Mineral, e teve aqui o convite para três, quatro pessoas, e uma delas é uma das pessoas que eu mais admiro, e vocês conhecem muito bem, que é o mestre, doutor em ecologia e varista de Miranda. É um prazer falar contigo. Prazer é meu. Fala uma coisa para mim, você falou lá, se você puder resumir, o agro é sustentável e ajuda, é isso mesmo? É isso mesmo, o agro brasileiro é sustentável no curto, no médio e no longo prazo, porque ele produz alimentos, essencialmente alimentos, energia, fibra, mas produz alimentos. E a demanda para alimentos do mundo vai continuar crescendo, a população está crescendo, a renda está crescendo, a urbanização está crescendo. Então, primeiro, nós já temos lá fora uma demanda enorme, todo ano a gente aumenta a exportação. Tem demanda para isso? Tem demanda. Segundo lugar, ele cresce com inovação, então a inovação faz com que esse agro seja mais competitivo, não adianta produzir muito se você vende mais caro que os outros, então ele é competitivo e ele é sustentável, porque ele preserva o ambiente como ninguém. Então a gente mostrou um pouco esses pilares aí que fazem a sustentabilidade da agropecuária brasileira. Mas como sempre o Evaristo faz questão de citar, em toda vez que eu já acompanhei a conversa dele, ele fala disso, isso é verdade, mas fala também a respeito do trabalho de sustentabilidade que o produtor rural faz em outra área, que é na área de áreas, que ele não pode mexer, faz parte do patrimônio dele e tal, tudo mais. O que você acha que o agro tem que se preocupar nos próximos 10 anos? Fazer o que ele vai fazer nas últimas 5 décadas? Quer ser muito eficiente, cada vez mais inovando e usando tecnologias? Ou cabe um espacinho de energia, de luta política aí para ver se consegue de alguma maneira ter algum tipo de benefício, porque esse patrimônio está parado, que é dele, mas ele acaba não conseguindo faturar, não ganhando dinheiro nenhum com isso. E custa dinheiro, pelo que você falou. Tem que ser discutido, tem que estar na pauta, mas é que a sociedade não conhece o que os agricultores fazem. Os agricultores preservam 33% do Brasil, 33% do território nacional está preservado dentro dos imóveis rurais, pelos produtores rurais. Na média, o produtor rural brasileiro só usa metade da sua área, a outra metade está dedicada ao meio ambiente. Agora, na Europa, tentaram colocar pousio, não é reserva legal, pousio, 4%. Houve essa revolução, eles não aceitam. 4% de pousio, que depois pode voltar a usar. Nossa, não, é uma reserva, né? Então, nós temos que valorizar isso, sim. A sociedade tem que entender que tem que encontrar vários caminhos para remunerar o agricultor, retribuir ao agricultor. Agora, se você não é conhecido, você não é reconhecido, né? E muito menos a pessoa será agradecida, né? Tem que pôr a boca no tronco, né? A gente tem que trabalhar tudo isso, é um bom tema no qual todos têm que investir. Isso é bacana, gente. Todos têm que investir por quê? Porque simplesmente o agronegócio já é responsável por quase 25 produtos do produto interno bruto brasileiro, da economia brasileira que gera emprego. Quer dizer, conheça do agro, porque o agro sustenta fortemente a economia do nosso país. Valir, obrigado pela presença. Eu agradeço, um grande abraço a todos aí, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigado, parabéns você aí por estar sempre pensando bastante a respeito do agronegócio, sustentabilidade, papo e prateleira, Nasbra, continuam com mais conversas. Tchau.